Oh, compadre, oh, oh, tu, 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 aí foi bom eu te encontrar, sabe, compadre? Meu Deus do céu, compadre Ratinho, olha aqui, eu tô estudando as regras de educação, você conhece as regras de educação? Ah, tá estudando? Eu também tô estudando. Eu tô lendo, eu tô lendo o código, sabe, você conhece o código? Conheço o código penal, e você é quem está condenado. Nada não é código penal, nem condenado, coisa nenhuma, eu tô aprendendo as regras do bom tom. Bom, as regras do bom tom é quando a viola tá bem afinadinha, sabe, discutir as bases de educação, também tô estudando. Por exemplo, uma mulher não se dá nem com uma flor, sabe, a gente dá logo é um cuio. É? É. Por exemplo, regra de educação, eu também conheço, uma moça na agência do correio, eu peço uma estampilha e ela me diz, o senhor só não tem a educação. Ah, o quê, menino? Ah, selo, pois é, é verdade. Por exemplo, um cavaleiro lhe pisa no calo e lhe pede desculpa, você dá? Eu dou, mas é uma bofetada. Ah, tá bem. Por exemplo, uma senhora com um vestido muito comprido, você pisa no vestido e ela diz pra você, não enxerga seu animal. Ah, eu digo logo pra ela, desculpe, minha senhora, eu ter pisado na sua cauda. Muito bem. Prova de cortesia, é um homem chamar uma mulher muito feia de bonita e ela agradece, mas fica muito desconfiada. Ah, isso, prova de educação. É um cavaleiro perguntar a uma dama, o fumo lhe incomoda? Ela responde, incomoda muito se um senhor, ele aí diz pra ela, então retire-se que eu quero fumar. Essa coisa. O fato de educação é dizer, seus pais, de uma moça que ela não é bonita. Devo dizer mais ou menos assim, sua filha é feia pra cachorro. Bom, isso é uma grande educação. Olha, cúmulo da delicadeza. É uma senhora muito gorda, sobe num bonde repleto, viaja em pé e diz pra um cavaleiro, sabe? Pelo que vejo aqui dentro, não tem educação. Ele responde, educação tem muito. O que não tem é lugar pra tanta estupidez. Por exemplo, delicadeza. É um homem dar uma surra, no outro quebrar a costela, arrancar o pescoço até, e no outro dia ainda mandar um telegrama dizendo, estima melhora. Pois é, mas assim ele não recebe, mas sem cabeça, meu Deus do céu. Educação é daquele sujeito, rapaz, que o outro era pobrezinho, devia. Ele, ele penhorou tudo. Penhorou casa, penhorou sítio, penhorou mobília, penhorou tudo. E no dia que o infeliz fez ano, ele ainda passou no telegrama de felicitações. Ele aí pegou e respondeu, penhorado, agradeço. Ai, meu Deus do céu. E no dia, meu Deus do céu.